A mulherada assanhada, o vaqueiro chegou Toda a galera me filmando, o vaqueiro chegou A vaqueirama comentando, o vaqueiro chegou Olha, cheguei na vaquejada, sou vaqueiro vencedor É Deus e eu, é meu cavalo e o batisteira, pode crer Em toda vaquejada o nosso lema é vencer O meu cavalo é preparado, ele já sabe o que fazer E lá da arquibancada a minha loira vai me ver Vaquejada é coisa boa, eu gosto desse menino Deus me livre e acabar com o esporte nordestino Onde tem festa de gado e festa de abatação O vaqueiro quer pra dentro, olha, chegou O campeão, a mulherada assanhada, o vaqueiro chegou Toda a galera me filmando, o vaqueiro chegou A vaqueirama comentando, o vaqueiro chegou Olha, cheguei na vaquejada, sou vaqueiro vencedor A mulherada assanhada, o vaqueiro chegou Toda a galera me filmando, o vaqueiro chegou A vaqueirama comentando, o vaqueiro chegou Olha, cheguei na vaquejada, sou vaqueiro vencedor É Deus e eu e meu cavalo e o batisteira pode crer Em toda vaquejada o nosso lema é vencer O meu cavalo é preparado, ele já sabe o que fazer E lá da arquibancada a minha loira vai me ver Vaquejada é coisa boa, eu gosto desse menino Deus me livre e acabar com o esporte nordestino Onde tem festa de gado e festa de apartação O vaqueiro quer pra dentro, olha, chegou O campeão, a mulherada assanhada, o vaqueiro chegou Toda a galera me filmando, o vaqueiro chegou A vaqueirama comentando, o vaqueiro chegou Olha, cheguei na vaquejada, sou vaqueiro vencedor A mulherada assanhada, o vaqueiro chegou Toda a galera me filmando, o vaqueiro chegou A vaqueirama comentando, o vaqueiro chegou Olha, cheguei na vaquejada, sou vaqueiro vencedor Quem é vaqueira é ela! Quem é vaqueira é ela! A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela! Quem é vaqueira é ela! A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Rasga a calcinha A vaqueira chegou, papai A vaqueira chegou Derrubando bônichão Tomando litro de uísque, botando boi no morão A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Se ela é cavalo, vaqueira, e quem pode que é ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela A vaqueira chegou derrubando o pão no chão Tomando litro de uísque, botando o oito morão A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Se ela é cavalo, vaqueira, que quem pode que é ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela Vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Quem é vaqueira é ela, quem é vaqueira é ela A vaqueira é diferente, não tem quem aguente ela Eu sei que muitos vão dizer que eu não sirvo pra vocês Eu sei que muitos vão tentar destruir nosso amor Mas mesmo assim, eu sei que nós Vamos seguir em frente porque a gente foi feito o outro Eu quero é estar com você e não importa o que pensa os outros Mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós A família e os amigos se afastem de nós Mas mesmo assim, se for com você eu vou até o fim Amor incondicional, eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor incondicional, eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Porque amo você, meu grande amor Porque amo você, meu grande amor Porque amo você Mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós A família e os amigos se afastem de nós Mas mesmo assim, se for com você eu vou até o fim Amor incondicional, eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor incondicional, eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Amor incondicional, eu faço o impossível se preciso for Eu brigo com o mundo, defendo esse amor Não importa nem um pouco o que vão dizer Não importa nem um pouco o que vão dizer Porque amo você, meu grande amor Porque amo você, meu grande amor Porque amo você Eu só vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar Eu vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar A zapariga do meu pai Que só anda de pageiro Vou ser cheio de dinheiro, tira onda em Dubai Não sou bobo nem nada, vou ficar na bola dela Substituir meu pai em tudo que ele faz Eu sou assim desde pequeno, criado na putaria Mexer fora da bacia e não me direito mais Tudo que eu sei fazer foi ele que me ensinou E a zapariga dele foi tudo que ele deixou Eu vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar Eu vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar Eu vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar Eu vou pegar A zapariga do meu pai Que só gostosa demais e tem dinheiro pra gastar A sapariga do meu pai só anda de pageiro Bolsa cheia de dinheiro, tira onda em Dubai Não sou bobo nem nada, vou ficar na cola dela Substituir meu pai em tudo que ele faz Eu sou assim desde pequeno, criado na putaria Me deixei fora da bacia e não me direito mais Tudo que eu sei fazer foi ele que me ensinou E a sapariga dele foi tudo que ele deixou eu vou pegar A sapariga do meu pai que sou gostosa demais e tem dinheiro pra gastar eu vou pegar A sapariga do meu pai que sou gostosa demais e tem dinheiro pra gastar Música A solidão adormentou meu coração como eu pedia pra viver em paz Por mais que eu tentar esconder essa paz já chegou a ponto que não vai dar mais Te procurei, vi correndo, te dizer que você foi o escolhido Prazer, amor, tudo, meu coração foi comigo, você é a partir da minha vida Como tenho tentado te esquecer, não me lembrar, não me lembrar do seu abraço Vem comigo e vem voar nesse avião Não tô sozinho no seu módulo no espaço Não me deixe, sou feminino e vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor com o antigo e te levar pra gente namorar Nós vamos ter esse avião mágico Não me deixe, sou feminino e vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor com o antigo e te levar pra gente namorar Nós vamos ter esse avião mágico A solidão adormentou meu coração como eu pedia pra viver em paz Por mais que eu tentar esconder essa paz já chegou a ponto que não vai dar mais Te procurei, vi correndo, te dizer que você foi o escolhido Prazer, amor, tudo, meu coração foi comigo, você é a partir da minha vida Como tenho tentado te esquecer, não me lembrar, não me lembrar do seu abraço Vem comigo e vem voar nesse avião Não tô sozinho no seu módulo no espaço Não me deixe, sou feminino e vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor com o antigo e te levar pra gente namorar Nós vamos ter esse avião mágico Não me deixe, sou feminino e vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor com o antigo e te levar pra gente namorar Nós vamos ter esse avião mágico Não me deixe, sou feminino e vou buscar você Te trazer pros meus braços Fazer amor com o antigo e te levar pra gente namorar Nós vamos ter esse avião mágico Não me deixe, sou feminina, eu vou buscar você Te trazer pros meus braços, fazer amor contigo e te levar pra gente namorar, namorar Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora bebê, vamos tocar o terror Pega o meu carro, roda um aro 18 rebaixado O pancador tocando, aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gata me ligando, o zabo, zabo, o grupo tá bombando Hoje é desmantelo, o uísque, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora bebê, vamos tocar o terror Pega o meu carro, roda um aro 18 rebaixado O pancador tocando, aqui a gente bota pra moer, bota pra moer As gata me ligando, o zabo, zabo, o grupo tá bombando Hoje é desmantelo, uísque, Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bora bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bora bebê, vamos tocar o terror Avisa a mulherada que o papai chegou Bora, bora bebê, vamos tocar o terror Aô menino, olha a pegada de swing do menino Vem falar de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Só não sei porquê, mas sinto que não há Depois que a gente beija fica a interrogação E nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Deixa rolar, deixa ver no que dá A gente tá ficando, tá curtindo É tão bom, não precisa mudar Se o coração tá bem, o amor tá indo Então chega pra cá, eu quero escutar Que já é hora de levar a sério Se não for pra ficar do jeito que tá Eu tenho decisão, eu não colero Me fala de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Só não sei porquê, mas sinto que não há Depois que a gente beija fica a interrogação Que nós dois não estamos seguros E nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Deixa rolar, deixa ver no que dá A gente tá ficando, tá curtindo É tão bom, não precisa mudar Se o coração tá bem, o amor tá indo Então chega pra cá, eu quero escutar Que já é hora de levar a sério Se for só pra ficar do jeito que tá Amor e decisão eu não tolero Me fala de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Já não sei porquê, mas sinto que não há Depois que a gente beija fica a interrogação Que nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Me fala de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Já não sei porquê, mas sinto que não há Depois que a gente beija fica a interrogação Que nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Não sei porquê, mas sinto que não há Não sei porquê, mas sinto que não há 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 Sucesso Diante de tudo que a gente viveu Eu chego a acreditar que não valeu a pena Os versos de amor que escrevi pra você Eu não vou recitar, não vai virar poema Só uma louca pode amar do jeito que eu amei Me entregar de corpo, alma e coração Você não levou a sério, eu acreditei Quem jurou me dar amor, me entrega a solidão Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde É show! Diante de tudo que a gente viveu Eu chego a acreditar que não valeu a pena Os versos de amor que escrevi pra você Eu não vou recitar, não vai virar poema Só uma louca pode amar do jeito que eu amei Me entregar de corpo, alma e coração Você não levou a sério, eu acreditei Quem jurou me dar amor, me entrega a solidão Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde Se for pra me deixar, é melhor que seja agora Se não quer, vai embora O sonho acabou, cumpri sua vontade Quer saber, já vai tarde Na boate do Bagueira A pulseira é liberada Camarote é aberto Sou o rei da vaquejada Mas sabe, eu sou mistor Eu rasgo muito dinheiro Todo mundo convidado Pro open bar do banqueiro Bate pra vaquejada Com meu paredão ligado Três cachos e um risco E a novinha tá do lado Eu já tô virado Totalmente embriagado Tô levando a churrasqueira Hoje a noite tem churrasco O boi tá no rolê de a galera Tá na barra Novinha fica doida Nunca viu tanta cachaça Três dias acampado Sem ser sábado E domingo Na segunda-feira Eu volto alegre Com o pinto no lixo Na boate do Bagueira Na boate do Bagueira A pulseira é liberada Camarote é aberto Sou o rei da vaquejada Mas sabe, eu sou mistor Eu rasgo muito dinheiro Todo mundo convidado Pro open bar do banqueiro Na boate do Bagueira A pulseira é liberada Camarote é aberto Sou o rei da vaquejada Mas sabe, eu sou mistor Eu rasgo muito dinheiro Todo mundo convidado Pro open bar do banqueiro Parti pra vaquejada Com meu paredão ligado Três cachos e o risco E a novinha tá do lado Eu já tô virado Totalmente embriagado Tô levando a churrasqueira Hoje a noite tem churrasco O boi tá no rolê De a galera tá na barra Novinha fica doida Nunca viu tanta cachaça Três dias acampado Sem sábado E domingo Na segunda-feira Eu volto alegre Igual vivo no lixo Na boate do Bagueira A pulseira é liberada Camarote é aberto Sou o rei da vaquejada Mas sabe, eu sou mistor Eu rasgo muito dinheiro Todo mundo convidado Pro open bar do banqueiro Na boate do Bagueira A pulseira é liberada Camarote é aberto Sou o rei da vaquejada Mas sabe, eu sou mistor Eu rasgo muito dinheiro Todo mundo convidado Pro open bar do banqueiro Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Eu chego na vaquejada, meu amigo, veja só O pulo da morena querendo dançar forró Forró de primeira linha, todo mundo acha bom Mulherita é sadigado, porró valeu boi no chão Eu chego na vaquejada, meu amigo, veja só O pulo da morena querendo dançar forró Forró de primeira linha, todo mundo acha bom Mulherita é sadigado, porró valeu boi no chão Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Eu tô no fim de ano, a festa já chegou Eu vou pra Paraíba, vou rever o meu amor Correr com meus amigos, botar o boi no chão Tomar cachaça pura, misturada com limão Eu tô no fim de ano, a festa já chegou Eu vou pra Paraíba, vou rever o meu amor Correr com meus amigos, botar o boi no chão Tomar cachaça pura, misturada com limão Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Mas quando eu chego eu danço Mas quando eu pego o peixe Morina fica louca, mato ela de desejo Vai me paga Com tudo que me fez, vou me fazer chorar Eu sempre te amei, você não quis cuidar E nessa relação o brinquedo fui eu Você me perdeu Brincou comigo Me deixou de palhaça nessa relação O amor que me jurou não existia não E vai me pagar caro para aprender Me fez de palhaça, palhaça é você Vai me pagar Por tudo que me fez, vou me fazer chorar Eu sempre te amei, você não quis cuidar E nessa relação o brinquedo fui eu Você me perdeu Vai me pagar Por tudo que me fez, vou me fazer chorar Eu sempre te amei, você não quis cuidar E nessa relação o brinquedo fui eu Você me perdeu Você me perdeu O amor que me jurou não existia não E vai me pagar caro para aprender Me fez de palhaça, vou me fazer chorar Me fez de palhaça, palhaça é você Vai me pagar Por tudo que me fez, vou me fazer chorar Eu sempre te amei, você não quis cuidar E nessa relação o brinquedo fui eu Você me perdeu Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Saiu de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta pira quando chego Se é balada não chega de carrão Na vaquejada em cima do alazão Tô testando a perita e que hoje eu vou beber Eu só vou pra casa quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Vinda palada do vaqueiro Tem isso com a bico pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Saio de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta pira quando chego Se é balada não chega de carrão Na vaquejada em cima do alazão Tô testando a perita e que hoje eu vou beber Eu só vou pra casa quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Vinda palada do vaqueiro Tem isso com a bico pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro A sentação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão, bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa é vida de vaqueiro, bora gastar dinheiro Sou vaqueiro, aceitação, um bolche de dinheiro Em cima do alazão Aô menino! Vida boa é vida de vaqueiro Quando decidi voltar pra casa, amor Meu amor, queira Deus que seja tarde demais Solidão aumenta a mágoa Eu não soube o que fazer quando perdi você Vou seguir o meu caminho A procura de alguém que me dê carinho O vento me leva pra algum lugar Meu verdadeiro amor O vento me leva pra algum lugar Onde eu posso encontrar alguém Que queira me amar Quando decidi voltar pra casa, amor Meu amor, queira Deus que seja tarde demais Solidão aumenta a mágoa Eu não soube o que fazer quando perdi você Eu não soube o que fazer quando perdi você Vou seguir o meu caminho Eu não soube o que fazer quando perdi você A procura de alguém que me dê carinho O vento me leva pra algum lugar O vento me leva pra algum lugar Onde eu posso encontrar Onde eu posso encontrar O vento me leva pra algum lugar Onde eu posso encontrar O vento me leva pra algum lugar O vento me leva pra algum lugar Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu no meio da mulherada Sonzão dourando tudo, varando a madrugada E eu, e eu no meio da mulherada Rasga a calcinha Sente a pegada A festa tá voando, não tem hora pra parar Tem muita tequila, whisky ou de pá Cerveja importada, só pra variar Muita mulher bonita, isso não pode faltar Só capa de revista, mais top da balada E eu já tô no meio de fogo, não tenho nada A festa na minha casa é putaria, sem você Demoli já era, demorou, tô pondo dentro Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu no meio da mulherada Sonzão dourando tudo, varando a madrugada E eu, e eu no meio da mulherada Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu no meio da mulherada Sonzão dourando tudo, varando a madrugada E eu, e eu no meio da mulherada É pra dançar menino A festa tá bombando, não tem hora pra parar Tem muita tequila, whisky ou de pá Cerveja importada, só pra variar Muita mulher bonita, isso não pode faltar Sua capa de revista, mais top da balada E eu já tô no meio de como, não tenho nada A festa na minha casa é putaria, sem você Demorou e já era, demorou, tô pondo dentro Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu, no meio da mulherada Somzão torando tudo, varão da madrugada E eu, e eu, no meio da mulherada Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu, no meio da mulherada Somzão torando tudo, varão da madrugada E eu, e eu, no meio da mulherada Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu, no meio da mulherada Somzão torando tudo, varão da madrugada E eu, e eu, no meio da mulherada Whisky, Red Bull, cerveja importada E eu, e eu, no meio da mulherada Somzão torando tudo, varão da madrugada E eu, e eu, no meio da mulherada E eu, e eu, no meio da mulherada E eu, no meio da mulherada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto